Essa 300 não foi a minha última moto, houve uma altura que eu livrei-me de motos, eu entreguei essa 300 ao meu patrão, com uma retoma com uma bicicleta de montanha, como eu era representante da DH, vendi a minha GT e comecei a usar a DHs, primeiro comprei uma seara nevada, rígida, depois me dei para uma descansão, tal que era uma bicicleta caro, e quando eu não tinha muito dinheiro entreguei a moto ao meu patrão, a 300, na retoma da DH de BTT. Quando a loja das motos fechou, fiz um negócio com o Mirana, com esse meu patrão, e fiquei com uma KLE500 nova, que estava lá no santo, que ele também não estava a conseguir vender, ele fez-me uma atenção, e essa foi a minha última moto, essa KLE500, andei com ela por algum tempo, entretanto a vida começou a não correr mal, fiquei desempregado, e depois em 2009 fui para a Universidade fazer o curso de Engenharia Civil, e nessa altura decidi que, é para que não conseguia estar desempregado, sustentar uma moto, e o curso ao mesmo tempo, e acabei por vender a moto, e desde aí que não tenho motas, nem tenho saudades de uma moto. No entanto, aqui há coisa de uns meses, ou talvez já há um ano, quando tive que conduzir uma moto, porque aqui o filho da minha colega aqui de casa, teve uma moto, uma moto arrafeira, até lá agora nem está em condições de andar, se a gente lhe puser gasolina, ela perde gasolina, pode ter uma fuga, não sei, está para ali para baixo, semi-abandonado. Mas houve uma altura que a moto ainda andava. Eu, por minha vontade, nunca tocaria aquilo, aquilo é meu. Mas houve um dia, que fui chamado pelo Centro de Emprego, ou uma treta qualquer, em Santana, epá, e não podia faltar àquilo, porque tinha sido convocado pelo Centro de Emprego, tinha mesmo que ir. E nessa altura, nessa hora, a minha colega estava a precisar do carro para ir trabalhar, carro velha. Então, depois já foi um problema com os cães. Tivemos de achar muito como é que fizemos para, por causa dos cães. Mas eu tive que usar a moto do miúdo para ir a Santana. A moto está toda assassinada, tem as rodas todas tortas. Epá, eu fui em 20h naquilo, a rezar para a moto chegar lá então. E quando cheguei, eu tinha a moto onde estava e nunca mais, espero-me nunca mais ter que tocar naquela época aí. Perdi mesmo o interesse em ter motos. E, detalhe importante, essa KLE, essa K-Basaki que eu tive, a última moto que eu tive, eu já não fazia brincadeiras com a moto. Já não fazia nada de cavalinhos, nem para-voices. Nada. Conduzia à moto o mais normal mesmo possível, sempre com as duas rodinhas bem encostadas no chão, que foi para isso que elas foram construídas. A única coisa que eu fazia, não tem mal dúvida, de vez em quando fazia umas canadas com a moto. Porque são motas que, desde que não sejam caradas muito loucas, muito escabrosas, aquilo passa quase em todo ao lado. E, de vez em quando, vestia o fato de uma motocross, que ainda não tinha, e ia fazer trechos com aquilo. Essa moto foi-me muito útil quando eu organizava provas de DTT, raids e coisas assim, porque eu conseguia passar em todo ao lado. Para ir aos postos de control e não sei que, foram velhos tempos. Neste momento não sinto a mínima vontade, mesmo que eu tivesse dinheiro para gastar, não sinto a mínima vontade de ter moto outra vez. Pois há um problema, aqui nos Açores o tempo e o clima, até mesmo no verão às vezes, não faz tempo em condições para um gajo desfrutando a moto. Ou seja, vocês não têm noção da quantidade pessoal aqui na ida que tem motos, que nunca vêem a luz do dia, as motos estão na garagem, então é que vem só para dizer que tem uma moto. Porque, ao contrário do continente, onde faz bom tempo, uma boa parte do ano, aqui pá, quer dizer, um gajo não gosta mesmo muito, muito motos. E tem que estar bem equipado, tem que ter roupa em condições, por não se milhar. Ou então não vai usar a moto muita. E aquela pessoa de investimento que não compensa. Bem pessoal, claro que ainda podia falar agora aqui, de imensas coisas que me aconteceram em cima de uma moto, acidentes que já tive, sustos, coisas engraçadas, outras coisas menos engraçadas. Mas penso que, no sábado de manhã, já falei demais. Vou, portanto, desligar o telemóvel e começar a fazer o aquecimento para o meu treino hoje. Até a próxima tempo.